FIFA, ULTIMATE COINSTAR, COMPRA, VENDE, O TROCA AS DUAS COINES This could be a tremendous event on Proclubs Oi Alexi, é curto Não, acho que é mesmo a nossa medida, é curto Daquelas que tem podes pôr para mim e eu para o freio O Alexi, o Razão, são os mesmos curto Bom, é bom, é para a gente agora Bom, os da BK também não demos 4-1 e depois eles foram nos dar 3-1 no jogo a seguir Agora é a nossa vez, agora volta a isto Lembra-se que levámos 3-1 Eu já vi tudo, está o Santa Carzola É trocar a bola, só temos que trocar a bola, que eu digo em mim Ao trocar a bola ganhamos E hoje é um grande frenticek Suhopjec Ah, bom Ah, bom Tá, que era bem Mas a ver, assim temos muitas mais de potes Ah, boa Ah, bom Contratar aqui É um suetyzinho mesmo malandro, não é? E aí E aí Ai, que salário, que forte jogo E aí Mas foi mesmo malandro, mano Eu estava a correr, devia ter deixado de correr Mas foi brutal, enganei mesmo o guardaredes Para um nao e o Fora o outro Bem fra Eu é que te rio muito, devia ter que Per 2021 A desfeita Mas é que eu faço este passo, sempre igual, umas vezes vai com força, outras vezes... É um triângulozinho. Mas só mesmo um pouco, como meu timeiro. Deixe passar a Zé Marta, eu passei ao máximo agora, galera. Fiquei até aí, só. Se fosse que o Elton já estava do outro lado. Vou enfrentar a Bruto, a usar a chuva na sua mão. Vou dar a volta a este Zé Pipocos do Caraças. Vamos! Esticou o pé, ao invés de esticar o pé, esticou o braço. Isso! Não, eu queria ver se ele se ganhou o tapete na mesa. Tem que crescer. Calma, isso, Garzola. Isso, Garzola! Deixe, vai atirar! Boa, Fred! Isso! Bem, bem, bem. Era, mas era deste... Estaste para aquele posto, era para o outro. Mas eu puxei para baixo. Aliás, eu não pux bem para baixo. Eu ponho para a frente. Talvez era a ser para a direita, ok? No meio! Ah! Ui, Sandy Garzola! Ui, Sandy Garzola! Ui, Sandy Garzola! Ela está uma pipoca! Vista-se de corretos! Não sei, foi bom! É só o capacete que tem na cabeça. Ai, curto! Estão a puxar nantes! Come on! Estamos a jogar com uma bola de basquete, ok? Aquela boquaria! A minha é branca? A minha é uma de basquete. Dixe, dixe, cago bolos e tudo! Não perdi para lá. Opa! Chuta, chuta, chuta! Eu, antes de receber, chutei. Só que o gajo foi dar um toque, meu. Sabe como eu não estava mais perto de receber. Tu adiantaste. Ui, já estão os garzolas todos aí a bombar. Ui, está lá o Kanin já entrou só assim de volta à boa. O que é isso? Não! Não! A posição na área de midfield. E a oposição vai ter um derrubo aqui, porque eles estão tentando o campeão. Crou-se o casaco. E eu disse para aí. O casaco estava bem grande. Não são assim, aqueles casacos. Do... da equipe. O Kisp. É tipo o casaco do Arsene Wenger. Do? Arsene Wenger. Ah, garzola. Ah, mas o Kisp. Do Arsenal é muito feio. Os Kispos da chuva, das equipas. São assim grandes. É grandes. É para tapar as calças e credito do... Do torcador. É isso. A perda de se molharem muito. Pois é... Como é do Arsenal que é muito feio. Veio os teus pés. Ah, sim, pois. Mas é assim. Deixa, mano. Eu gosto de ganhar essa posição sobre mim, meu. Vou começar a dar uma sarrafada. Oh, garzola. Curto. Bom, vamos lá dar uma volta aí. Estes... Coisas. Malijado dos pés. Bora. Bom... Seus gols. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro. Olha pronto. Já está o braço a ver. Foda-se. Aí, Fred, nessa é carregar duas vezes para o lado. Por isso, tu carregaste duas vezes para o lado. É. Até não é duas vezes para o lado. É só uma vez. Deixa ficar lá. Deixa ficar lá. Ah. É o dois lado e ficas. Ah. Ficas com os dois botões pressionados. Até ele cair. Ei, para que correr de chateira? Fez figuras? Vamos mais ter ficado quieto. Olha lá. Vamos mais a concentração. Cuidado com o Smith. Que esse é o primeiro do Smith. Ah. Garzola. Ah. É. Eles ganham isto. Pensam que estão a jogar o ultimédio. Corre. Boa, Fred. Estás lá. Só acreditares. Aí, até aqui. Foi a receber daquele lado. E eu do deste lado. Meu lado é quem? Opa. Bem. Então, Zé. Sorar. Come on, meu. Não. Se o gajo não me dá aquele toquezinho, era o remate primeiro. Pede... Primeiro? Ele botaste para trás. Sim, botar para trás para rematar. Primeiro. O gajo deu-me aquele toquezinho. Corta-te. Estás lá. E depois também não vê nada. E isso, Garzola. Ah. Garzola. O Interceptor tem o toque aqui. Estás lá. Compre, compre aquilo da frente. Compre do da frente. Compre do da frente. Compre do da frente. Compre do da frente. É isso. O que é que vais fazer, velho? O que é que vais fazer, velho? Estás a agarrar a bola. Que é o perdido. Ah. Ai, ai. Ai, ai, ai. O que que é que fazes isso, cara? Quem fazes isso. Tens que ir sem para correr. Sem para correr. Eu não pensei, eu pensei que tanto é uma coisa. Eu não pensei, eu não pensei, eu pensei. Eu não pensei que passado. Aí eu moro, né que está lá em cima e vai fazer o quê? Opa. Opa, passei para o tiro. Aí eles são boas. Eu vou ficar abaixo. Isso é o tempo. Ah, Rick. Eu estava a ver a jogada ali que eu... Roma Cafés mano, é o equipamento deles? Comente da Roma mano, não é Cafés? Cafés? Rumba! Oh my god! Ocuparam sempre mano... Sai! Ei vocês entendem os dois mano... Eu vi sai... E eu tentei sair... Só que ele suca a bola... Não! Eu deixei a bola... E esse não largues Zé mano, larga-me lá o Russo! E esse está com um lado ou o quê? Que amor! Nem deu para receber meu... O carregado do passe... E olha para eles entrarem... Não é! Não é! Corte! Corte! Ele fez a fora do jogo mas não é a fora do jogo! Ei Zé! Vamos lá! Foda-se! Temos a maior parte para empatar e dar a volta a isto... E os gajos são... Olha para isto... Como é que não foi fora do jogo? O árbitro devia estar na rola... Não é que ele também... Não é! Oh meu Deus! Sério? Que isso fredinho... Mãe! Ai ai ai! E a chance talvez seja de chegar a nível... Uuuuuh! É o Ibra loiro... Estou passando um pouco de interesse aqui... Não é! Estou um pouco de interesse aqui... É isso... E ai! É o único jogo que me faz azear e dizer as negras. É o FIFA, mas eu também. Consigo controlar as as negras, sabem que foda-se ou outra vez em quando, mas... Estou sempre para azear. No último meio está tão a doença. Bom, na segunda parte vamos dar a volta a isto. Vamo lá. Vete só a segunda parte. Tic-a-tac, tic-a-tac, tic-a-tac. Vete só a segunda parte. Vou pôr o jogo inteiro que a gente vai dar a volta a isto, para eles verem como é que é. Vem, acordei-me a mais. Acordei-me a mais. Acordei-me a mais. Vamos irmos deitar, cheio de tardíssimo. É? É, são quatro e vinte quase. Por aí? É, é muito difícil. A gente ainda chega às duas. A gente ainda chega às duas. A gente chega do trabalho às duas. Só estamos a usar duas armas a cada agora. Isso. Não faz isso como tem como é. Tão quatro aqui, velho. Tão quatro aqui, velho. Tão. 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 Vou pôr essa dica. E astä! O que é que se passa a arrumar o futeco? Um tropa de bala, mano. Tudo! Várias obras! Você tem que jogar o jeito que você enfrenta, mesmo se você enfrenta o seu guardaífero de distância. Um bom movimento para chegar a ele. Melo. Já tinha passado a primeira. Vou cair em cima de um gajo. De uma maneira. Ah, não passei. Era por cima. Mas por cima eu passei em chuva. Como é que faz? Ah. Koo. Isso. 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 Fred. Fred. Ah. Fui com o pé certo. Os gajos têm risco. Deixa. Ah. Pensava que era puto. Bem. Santicarzola. Santicarzola pica. Ai. Santicarzola. A bola passa ali em frente aos olhos. Os gajos não querem saber ideia. O que é isso? Eles estão todos borrados a cueca. Eles estão todos borrados a cueca. Tanta foda se dá um toque assim mano. Só dá um toque mano. Os jornalistas estão mesmo precisos ao invés de melhor. Os gajos estão mesmo precisos ao invés de melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É ele todo fora do campo e agora... Parece que ele está a sequeles com o peito. Calma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vete lá em cima. Cheeze... Cuidado. 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 Quais tirado pois. Vou lá. Eu nem sei como é que tu passaste. É que calma. Isto é um azar da treta, meu. Como é que tu passaste aqueles dois? Eu não consigo passar. Tu passaste. Falou com calma. Ah, eu sei, foi mesmo o momento que está das pernas deles, me dava para acreditar. Que eu não corro, é isso? Olá! Vou cruzar-me. Não é isso? Ah, não é isso, não temos short nenhum. Não temos. Ah, carzola! Não temos short, não dá para-se. Tá, fintas e contou. Ah! Eu passo logo, põe-se ao pote e que ataca. Ui, ui, que eroso! Vamos azar-me. Fiquem à frente. Vamos fazer como elas também. Ah, vai te lixar, então. Ah, pronto, está bem. Ah, não está. Não. Normalmente está ali com a placa, vai entrar as coisas. Eu já estou a subir. Estou mesmo a estar a confiar que ela vem para mim. Fornei, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos fazer como um ato. Um ato, um longo, longo caminho a sair. Ah, não. Não acredito. Fiquem à frango. Não passem do meu campo. Confiam, confiam. Confiam, calma. Assim temos mais ataque, fogo. Alguém vai buscar a bolsa aqui a meio também. Vamos dar um grande fosso que temos aí. Aí, olha para a sorte estes bichos. Tira! Ah, come on! Ah, come on! Ah, é sério! Ah, é sério! Bate-se tu baris do caraças amigo! Não choro todos da treta! Ah, claro! A gente manda bolas ao posto e o caraças. Vê estes gais? Vou deixar, por aí. Por aí? Acabou o tasto? Baixo! Toma! Estamos sempre atrás de tudo. Boa lutaque! Não sei como é que elas conseguem fazer isto. Oh, merda, merda, merda! 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 Isso que é fácil! Ei! O boneco para! F*** incrível, Zez! Incrível mesmo! F***! F***! É legal! Tira! É legal! F***! 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 Entenderam gás, mesmo assim ele meteu um fute. Bora para o empate, para o empate pelo menos a gente consegue. Olha para isto, o boneco passa por lá, não mete o pé. Deixa, deixa. Vou buscar um empatezinho estes coxos. Deixa. Oh meu Deus, já o percebe pelo lado errado para subir. Oh, malhoto. Vem. Oh, tem um toquezinho para o lado. Temos que aproveitar os sweaters. Pô, menino. Eu não dava que ela tinha entrado. Mas... É que era para isto. Os gás ganham um. Só me dão coça. Ah. Estou bom. Hum... Parece que é para subir assim, parece que não me passa o jogo. Parece que não me caem. Ah. Vem. Os gás estão o quê? Precisam da vitória ou o quê? Parece. Parece. O melhor. Ah, tá. Opa. Ah, Zé. Não ganhamos um ressalto, meu. Por favor, meu. Não ganhamos um ressalto, meu. Não ganhamos um ressalto, meu. Não, não, não vais me dar. Mete, mete. Calma. Vou levar. Foda-se. O gás deu. Mas eu te tenho passado, mano. Sério? Passava. O seu gás não me tem dado. Filho de mãe da mãe. Anda, corre, 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 corre. Em cima, em cima, em cima, em cima. Foga-se. Oh, que caraças, mano. Pi, 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 pi. O Taki ainda me deu aquela oposta. Agora, no fim, podias ter dado o suetizinho para o lado. Sim, mas a bola jogava aqui na entrada. Aquele rematou. A renda até a balão. Sim, mas se ele dá um toquinho para o lado era gol. Ah, sei lá. Será um... É, é. O guarda-redes faz-se a ti. Faz falta sobre ti. E o marcou. Ou é penalti ou é gol. Mas pronto, olha. Foi um bom joguinho. Também azíamos no Proclubs. Não azíamos só no Ultimate, né?